O Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista, apresenta sócio-retirante e prescrição, arbitragem e acordo extrajudicial, gratuidade e honorários advocatícios, incompetência e ônus da prova e petição inicial direito intertemporal. O professor é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Felipe Bernardes, agora no Saber Direito. Olá, amigos da TV Justiça, sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito, hoje com temas especiais da reforma trabalhista, os aspectos processuais. Eu sou o professor Felipe Bernardes, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, do Rio de Janeiro, e na aula de hoje vou estudar com vocês os temas da gratuidade de justiça e também dos honorários advocatícios sucumbenciais no processo de trabalho, no cenário após a reforma trabalhista. Então, vamos lá, vamos começar com a gratuidade de justiça. Bom, esse é um tema que, como é que era o tratamento desse tema antes da reforma? O cenário anterior à reforma, anteriormente à Lei 13.467, de 2017. Era um cenário baseado no artigo 790 da CLT, 790-A da CLT. E era um regramento, o regramento anterior previa que bastava que a parte se declarasse hipossuficiente, nos termos da lei, era um dos requisitos, para que ela pudesse obter a gratuidade de justiça, ou então que a parte recebesse um salário inferior a duas vezes o salário mínimo nacional. Ou seja, mas na prática, nas petições iniciais, as partes faziam o quê? As partes faziam a chamada declaração de hipossuficiência, que nada mais é que uma declaração na qual a parte diz que não tem condições de pagar as custas do processo, as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento, sustento da sua família também. Muito bem, isso sempre foi assim no processo do trabalho. Como é que fica agora com a reforma, Felipe? Fica assim, eu vou ler rapidamente aqui o dispositivo, é o artigo 790, parágrafo 3º, a redação da reforma. E a modificação que ele diz é o seguinte, concessão da gratuidade para aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo de benefícios do regime da Previdência Social. O que significa isso, Felipe? Olha só, o INSS tem um teto de benefício previdenciário, um valor máximo que ele paga atualmente na faixa de R$ 5.500, mais ou menos. Então, de acordo com o texto aqui da CLT, a redação da CLT, no cenário pós-reforma, o que vai acontecer é, se o cidadão receber, o cidadão que vai ajuizar uma reclamação trabalhista, recebe um salário, uma remuneração inferior a 40% desse teto, ou seja, 40% de R$ 5.500, atualmente, dá cerca de R$ 2.200, mais ou menos. Se o cidadão recebe menos do que isso, de acordo com a reforma, ele vai obter o benefício da justiça gratuita, sem maiores formalidades, sem maiores necessidades, certo? Então, temos aí uma modificação de valor. Então, a gente sai desse parâmetro de dois salários mínimos e passa para 40% do teto do INSS. Até aí, tudo bem. Mas qual é a dificuldade, qual é a perplexidade que a gente pode ter com relação a esse tema? E, para isso, eu vou voltar para o dispositivo de novo. É o seguinte, olha só, vamos ver o parágrafo 4º do artigo 790. Pós-reforma, diz lá que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recurso para pagamento das custas do processo. Então, perceba o seguinte, nós passamos a ter aqui dois critérios, o do parágrafo 3º e o do parágrafo 4º. De acordo com o parágrafo 3º, então, o mero fato da pessoa receber um salário inferior a 40% já é suficiente para que ela obtenha a justiça gratuita. Agora, se a pessoa receber mais do que 40%, o nosso caso aqui atualmente é um pouco mais de 2.200 reais, então o cara recebe 2.500, 2.600, 3.000, assim segue, ele teria que comprovar, é a redação do parágrafo 4º, ou seja, para obter a justiça gratuita, o cidadão reclamante, o trabalhador, teria que comprovar que não tem condição, que não tem condições de pagar as despesas do processo, as custas, etc. Então, perceba, será que numa realidade brasileira, será que o mero fato da pessoa receber um salário aí um pouco superior a 1.200, será que isso significa realmente que essa pessoa tem condições de pagar as custas e ela teria que comprovar o contrário? Bom, isso realmente é uma questão que vai ser muito debatida, a gente vai ter que acompanhar os tribunais trabalhistas com relação a esse tema, certamente é um tema que vai gerar muita discussão até que venha a ser pacificado, certo? Mas a gente tem que interpretar isso de uma forma um pouco mais flexível. Então, eu falei para vocês até aqui, eu falei o texto da lei, eu falei o que o texto legal está falando, uma interpretação literal desses dispositivos, vai ser isso. Agora, será que na prática a gente vai ter que aplicar assim? Será que isso é o mais ideal? Será que uma pessoa que no Brasil recebe um salário, por exemplo, de 2.300, de 2.400, será que isso é suficiente para eu pensar que essa pessoa tem condição de pagar toda a despesa processual, de pagar custas, de pagar honorários, de pagar aperito? Será que esse salário é suficiente numa realidade brasileira? Bom, então parece intuitivo que não. Parece intuitivo que realmente esse dispositivo vai ter que ser interpretado com parcimônia, com cautela. Porque se a gente levar ao pé da letra isso, pode levar a situações em que a gente vai ter um embaraço, um obstáculo ao acesso à justiça. Por que eu digo isso? Porque despesas processuais, despesas do processo, justamente se o ônus econômico do processo for muito alto, isso impede que o cidadão comum, que a pessoa que não tem condições de pagar aquelas despesas, que ela acesse o judiciário, ou seja, que ela ingresse com uma ação, que ela se defenda em juízo. Enfim, então realmente é uma situação que pode gerar essa perplexidade. Então, me parece que uma tendência de interpretação nesse dispositivo é mais uma interpretação, é mais do que literal, uma interpretação teleológica. Como assim? Uma interpretação, então, que vai buscar a finalidade da norma. É isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que atentar. Então, eu quero te dizer o seguinte. Qual o recado que o legislador da reforma quis passar aqui com essa inovação? Qual o recado? O recado que ele quis passar é o seguinte, ele está passando o recado de tentar superar, no sentido de superar, algumas distorções que vinham sendo feitas pela jurisprudência em alguns casos. Então, eu não vou citar casos concretos aqui, mas há julgados, inclusive de tribunais superiores, tribunais regionais de trabalho, me recordo aqui de um caso que foi inclusive noticiado no Tribunal Superior do Trabalho, de uma situação de um reclamante, um trabalhador, que era um alto executivo, um alto empregado de uma empresa, ele foi dispensado, recebeu uma indenização de cerca de 1 milhão e 400 mil reais por ocasião da sua dispensa e, mesmo assim, ele declarou que era insuficiente. Ele fez a declaração de insuficiência e disse que não tinha condição de pagar as custas. E esse cidadão obteve o benefício da gratuidade de justiça. Então, perceba, como é que eu posso considerar que uma pessoa que recebeu uma indenização de 1 milhão e 400 mil, depois ingressa com uma ação e não tem condição de pagar as custas. Então, parece, nitidamente, um exagero que vinha acontecendo antes em algumas situações. Então, é isso, a gente tem que interpretar dessa forma, é isso que o legislador quis impedir, quis inibir, quis coibir situações de distorção como essa. Então, eu tenho que diferenciar uma situação como essa que eu acabei de falar, em que o trabalhador recebeu 1 milhão e poucos mil. Enfim, a gente não tem um parâmetro certo, você pode estar pensando, Felipe, qual o valor? A gente não tem um valor, é claro que isso vai ser construído casuisticamente, isso tem que ser visto em cada caso concreto. Mas, uma situação como essa, que ele recebeu 1 milhão e poucos mil de indenização, é claro, fica evidente que é uma distorção conceder para esse cidadão a gratuidade de justiça. Então, é isso que a gente tem que interpretar. Então, o mero fato da pessoa receber um salário um pouco maior do que 40% do teto do INSS, isso não faz com que, automaticamente, ela tenha que realmente comprovar como sugere o dispositivo. E, para reforçar essa interpretação, eu vou mencionar aqui também o Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil está aqui no artigo 98, artigo 98 caput, e também aqui no artigo 99, parágrafo 2º do novo CPC, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Como é que é o regramento do CPC, Felipe, a respeito desse tema da gratuidade de justiça? É assim, de acordo com o Código de Processo Civil, e perceba aqui o seguinte detalhe, no CPC, Processo Civil, a gente está lidando, tratando de líderes entre pessoas iguais, pessoas que estão no mesmo nível ali, que estão, teoricamente, em plano de igualdade, ao passo que, na relação de trabalho, a gente sabe, o empregador está num potencial acima, e o empregado está sujeito, tem a subordenação jurídica, geralmente econômica também, então, perceba um desnível no processo de trabalho, no processo civil não existe esse desnível. E, mesmo assim, no processo civil, os artigos que eu acabei de falar, 98 e 99, dizem lá que a pessoa natural, a pessoa física, quando se declara ibsuficiente, então, quando declara que não tem condições de pagar as custas, as despesas do processo, essa declaração da pessoa física se presume verdadeira, até a prova em contrário. Então, perceba, CPC, Processo Civil, e aí, de acordo com o CPC, como é que funciona com relação a pessoas jurídicas? Funciona assim, pessoa jurídica, de acordo com o CPC, também pode ser beneficiária da justiça gratuita, sim, pode ser, mas aí você muda a ótica. Então, se para a pessoa física, então, se presume verdadeira declaração de insuficiência, pessoa física, pessoa jurídica não, pessoa jurídica ela vai ter que comprovar. Então, a PJ, qualquer tipo de PJ, vai ter que comprovar, através de seu balanço patrimonial, de algum elemento de prova, comprovar que não tem condições de pagar as despesas. Regramento do processo civil. E esse regramento, bom, agora eu volto no que eu falei. Se, então, no CPC, que trata de processo entre pessoas que estão pareadas, no mesmo nível, se no CPC funciona assim, como é que no processo do trabalho, em que eu tenho esse deslível usual, não é necessário, mas usual entre as partes, como é que eu vou aplicar um regramento, então, mais gravoso para a parte mais fraca? Porque, claro, no processo do trabalho, a parte mais fraca quem é? É o trabalhador, que é pessoa física. Ao passo que o empregador, geralmente, vai ser uma pessoa jurídica. Então, esse regramento que a reforma trouxe, perceba que é um regramento que é incongruente com a sistematicidade do direito, com o sistema, porque se no processo civil eu tenho essa tendência, inclusive há uma tendência de crescente aproximação do processo civil com o processo do trabalho. Esse é um outro ponto. Por exemplo, a reforma quando extinguiu a execução de ofício, o artigo 878 da CLT, que era um artigo que previa que o juiz do trabalho podia promover a execução de ofício, quer dizer, sem requerimento de ninguém. O próprio juiz impulsionava e a reforma extingue isso. Se a reforma extingue isso, é porque ela está aproximando o processo civil com o processo do trabalho. Essa que é a tendência que a gente vê, os dois ramos se aproximando cada vez mais. Então, se no processo civil eu tenho um regramento que é mais benéfico à pessoa física, em plano de igualdade, como é que eu vou tratar pior a pessoa que está aqui embaixo no processo do trabalho? Então, veja, é realmente um entendimento incongruente. E é por isso que a interpretação que a gente tem que anotar com relação à reforma é justamente essa. Então, você compatibilizar esse entendimento, superar a literalidade do dispositivo do 790A, superar isso de forma que a gente tenha um entendimento congruente com o resto do sistema. E sobre esse tema, parece que nós temos uma pergunta aí do nosso estudante. Vamos colocar aqui na tela para a gente acompanhar. Pessoa jurídica pode ser beneficiária de gratuidade de justiça? Excelente a pergunta do Rodrigo. Sim, Rodrigo, eu te respondo. Sim, tranquilamente, agora sim. Esse era um tema que era muito discutido no processo do trabalho, era um tema que vinha tendo muita controvérsia. E o entendimento que vinha prevalecendo era no sentido de que não, de que não era possível concessão da gratuidade de justiça para o empregador, ou melhor, para a pessoa jurídica. Entendimento que era majoritário antes da reforma. Como é que fica após a reforma, Felipe? Fica assim. Está lá. Eu li o dispositivo aqui antes, 790, parágrafo 4 da CLT. Então, cabe a parte comprovar insuficiência de recursos e essa parte, parte, não fala se é réu, não fala se é autor, não fala se é reclamante, se é reclamado, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. A parte comprovar insuficiência de recursos vai, sim, ser beneficiária da justiça gratuita. É o regramento da reforma. Então, perceba, claramente aqui, nesse ponto, a reforma está aproximando, mais uma vez, com o processo civil. Então, o entendimento que era majoritário antes, no sentido de que a pessoa jurídica não poderia ser beneficiária da justiça gratuita, esse entendimento, portanto, é um entendimento que está superado com a reforma. Então, no cenário, a partir da reforma, o que acontece é, sim, pessoa jurídica pode, sim, ser beneficiária da justiça gratuita, tranquilamente, não há dúvida com relação a isso, e aí fica a observação, no caso de PJ, a PJ vai ter que comprovar a insuficiência de recursos. Não basta que a pessoa jurídica declare insuficiência, faça uma declaração, não, ela vai ter que comprovar, através de algum elemento de prova, você pode pensar, qual o elemento de prova? A gente não tem uma prova tarifada com relação a isso, a prova vai ser a prova que for suficiente para indicar. Por exemplo, uma situação de uma empresa em recuperação judicial, uma empresa em processo de falência. Bom, se a empresa teve deferida já uma recuperação judicial, uma falência, perceba claramente que é uma situação em que fica patente que essa pessoa jurídica, essa empresa, não tem condição de pagar a despesa do processo. É lógico. Então, seria uma situação que a gente pode pensar até em que se dispensaria uma prova, uma situação em que a empresa tem a recuperação judicial, tem a falência, eu não preciso exigir prova da insuficiência financeira, porque o estado jurídico dela, o estado de insolvência já é comprovado pelo deferimento da recuperação ou da falência. Agora, uma situação, outra situação, por exemplo, instituição filantrópica, instituição sem fins lucrativos, que pode ser empregadora, a gente sabe disso. Bom, essa instituição também, muitas vezes é um fato notório, é um fato muito evidente em certa sociedade, em certa região, por exemplo, evidente uma situação de dificuldade financeira, de penúria financeira de uma instituição filantrópica, um hospital beneficente, por exemplo. E, claramente, é uma situação também que pode ser mais flexível, então, na concessão da gratuidade de justiça. Agora, por exemplo, uma empresa com fins lucrativos, uma empresa ativa em funcionamento, uma empresa que não tem recuperação judicial em andamento, não tem falência decretada, não tem nada. Essa empresa vai ter que comprovar, comprovar a sua insuficiência de recursos. Ok? Então, esse é o regramento que vem com a reforma e esse é o regramento, então, que já vinha no CPC e aí eu reforço aqui, mais uma vez, isso prova que eu venho falando para vocês aqui, essa tendência, então, de aproximação do processo civil com o processo do trabalho. Isso é uma tendência daqui para frente, cada vez mais. Bom, com isso, a gente trabalhou aqui o tema da gratuidade de justiça. E eu vou passar, então, aqui para mais um tema. É um tema bastante polêmico aí com a reforma, um tema que tem dado muito o que falar e ainda vai dar muito o que falar, que é o tema dos honorários advocatícios sucumbenciais. Bom, primeiro, o que significa isso, Felipe? Honorários sucumbenciais, essa expressão, significa o seguinte, honorários de advogado, nós temos duas espécies, honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Contratuais, o nome já diz, é um contrato. O advogado faz um contrato com o seu cliente e combina um pagamento dos seus honorários. No processo de trabalho, geralmente, como é que funciona para o trabalhador? Como é que funcionava antes da reforma para o trabalhador? O chamado contrato de risco. Então, o advogado faz um contrato e fixa um percentual do proveito econômico que o seu cliente tiver. Ele fixa, olha, geralmente vai ser 20, 25, 30%. Esses eram percentuais mais usuais. O advogado fala, olha, firma no contrato, então, se o meu cliente ganhar, tudo que você ganhar, 20% vai passar para remunerar o advogado. Perfeito, previsão contratual, honorários advocatícios contratuais. Qual é o problema dessa sistemática, que é a sistemática que sempre acontecia no processo de trabalho antes da reforma? O problema aqui é o seguinte, perceba, se o reclamante, vamos supor que o trabalhador ingressou com uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, e ele tinha para receber 10 mil reais, por exemplo, era o direito que ele tinha para receber. Perceba, se ele fez um contrato com o seu advogado e nesse contrato previa lá 20% para o advogado, ele vai receber 10 mil? Não. Ele vai receber 10 mil menos 20%. Ele vai receber 8 mil reais. Ou seja, há um dano, certamente há um dano material. E aí existiu uma tese, que era muito pedida pelos advogados, e a meu ver com razão, que era uma indenização por danos materiais. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, o entendimento pacífico do TST, que vinha na súmula 219 do TST, e também na súmula 329 do TST, era o seguinte, no processo do trabalho, como regra geral, não cabe, está entendimento antes da reforma, não cabe, não cabiam honorários advocatistas sucumbenciais. E o que são os sucumbenciais, então? Os sucumbenciais são aqueles que decorrem da sucumbência, ou seja, da perda. Aquela parte que perdeu no processo, aquela parte que foi vencida no processo, paga honorários advocatistas sucumbenciais para a parte contrária. Então, esses são os honorários sucumbenciais. Então, perceba, esse cenário no processo do trabalho não existe, esse instituto não existia antes da reforma, então só existiam os honorários contratuais. E aí vinha a tese que eu estava falando, que muitas iniciais pediam, o quê? Bom, já que na justiça do trabalho não tem honorários sucumbenciais, então para evitar esse dano material que o meu cliente, trabalhador, vai sofrer, já que ele vai ter que pagar 20% para mim, por exemplo, então é justo que ele receba uma indenização por danos materiais correspondentes a esse percentual, os honorários. Então, se o meu contrato teve 20%, eu pedia lá, por exemplo, o advogado pedia, na petição inicial, 20% de indenização de danos materiais por esse prejuízo que ele teve. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. Realmente parece até justo, né? Esse posicionamento. Mas esse era o posicionamento do TST, Felipe? Não. Esse não era o posicionamento do TST. O TST tinha um entendimento pacífico de que, caso se deferisse a honorários contratuais, essa indenização por danos materiais relativos a honorários contratuais, isso significaria uma forma de burlar, uma burla às súmulas de 219 e 329 do TST. E aí o TST, os tribunais regionais também, tinham posicionamento de não se aplicar esse tipo de previsão no processo do trabalho. E a reforma inova. Então, a reforma inova trazendo qual figura? Os honorários contratuais ou sucumbenciais? A reforma traz a figura dos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, sucumbenciais, não são contratuais. Isso impede que o advogado firme um contrato com a parte, prevendo um percentual também do valor da causa, do valor da liquidação, além desse valor dos honorários sucumbenciais? Não, de forma alguma. Isso não impede que o advogado, junto com a parte, façam esse contrato, se inserem na liberdade. É claro que, qual é a tendência que a gente pode presumir? Bom, se a reforma prevê os honorários, a gente vai ver os percentuais aqui já, mas se já há honorários de sucumbência, é claro que esse percentual que vinha sendo aplicado, geralmente, na prática, entre 20% e 30%, a tendência é que esse percentual pelo menos diminua, porque se o advogado já vai receber 15% de sucumbenciais, ele não vai poder cobrar 30% de contratuais, porque ele vai estar recebendo 45%. Aí, realmente, parece algo um pouco exagerado. Então, é claro, ele pode combinar, talvez, 10%, 15% com o cliente, além dos sucumbenciais. Então, talvez a gente passe a ver esse tipo de ajuste aí nos contratos de advogados envolvendo trabalhadores, envolvendo reclamantes. Bom, e os percentuais, então? Os percentuais que vêm com a reforma são os percentuais de 5% a 15%. E 5% a 15%, então, do valor da liquidação da sentença, do proveito econômico que tenha sido dado à causa. Então, essa é a base de cálculo. Se for uma causa de valor inestimável, se for uma causa, por exemplo, em que não haja uma condenação, ou que haja uma condenação, obrigação de fazer, ou então uma obrigação constitutiva. Então, como a gente não vai ter um proveito econômico imediato, e aí, então, esses honorários vão ser calculados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da liquidação dos pedidos. Bom, percentual, então, 5% a 15%. Eu vou até aproveitar esse momento, então, para chamar mais uma pergunta, que parece que tem a ver com esse tema, vamos acompanhar aqui na tela. Como ficam os honorários advocatícios sucumbenciais no caso de sucumbência recíproca das partes? Bom, a pergunta da Raquel é muito boa, muito pertinente, né? Então, eu expliquei já o que são os honorários advocatícios sucumbenciais. E a tal da sucumbência recíproca, que a nossa colega mencionou aqui no vídeo. O que vem a ser isso? Bom, é intuitivo, até o conceito de sucumbência recíproca, é aquela situação em que as duas partes automaticamente ganham e perdem também, simultaneamente perdem, são vencidas e vencedoras. Há uma sucumbência das duas. Então, quer dizer, há uma procedência parcial do pedido do reclamante. Então, vamos supor aqui um exemplo, a gente ilustrar para ficar mais claro isso. Vamos pensar uma situação, por exemplo, em que o trabalhador peça horas extras e peça também, por exemplo, adicional de insalubridade. Ele formulou dois pedidos na sua petição inicial. E, por exemplo, o valor de cada um deles, então o valor de horas extras seria um valor de 10 mil reais, por exemplo. E o valor de insalubridade, vamos supor que seria um valor de 8 mil reais total. Então, a petição inicial liquidada, o valor de 18 mil total, somando os dois pedidos, certo? Vamos supor que o reclamante ganhe, então, no pedido de horas extras. Ele ganhou hora extra, 10 mil, mas ele perde em cima dos 8 mil, ele perde na insalubridade. E aí, como é que fica nesse caso? Bom, se a gente pensar, eu já falei aqui, então, que o percentual no processo de trabalho vai ser de 5% a 15% do valor da liquidação do proveito econômico, certo? Vamos supor que o juiz fixe em 10%. Em 10%, então, do valor da condenação vai ser o valor dos honorários advogados de sucumbenciais. Muito bem, o que vai acontecer aí, nesse caso, da sucumbência recíproca? Reclamante ganhou hora extra e perdeu insalubridade. O que a reforma diz é o seguinte, né? Então, é bom incidir honorários com relação a esses dois pedidos. Então, o advogado do reclamante vai ganhar os 10% lá que a gente fixou com relação ao pedido que foi julgado procedente, que é o pedido de horas extras. Então, 10% de 10 mil, mil reais. Então, mil reais de honorários advogados de sucumbenciais para o advogado do reclamante. E o advogado da reclamada, o advogado do réu da empresa, também vai ganhar honorários de 10% sobre o valor do pedido que foi julgado improcedente. O pedido que foi julgado, portanto, a favor da empresa, contra o autor, contra o reclamante. Então, se era 8 mil o valor do pedido, 10% de 8 mil, 800 reais. E aí, alguém poderia pensar o seguinte, olha, então se o advogado do autor tem para receber mil, se o advogado do réu tem para receber 800, então eu vou fazer o seguinte, alguém poderia pensar isso, eu vou subtrair uma coisa da outra e aí eu vou dar um total de 200 reais, mil menos 800, 200. Aí o reclamante pagaria, receberia, por exemplo, 200 reais. Será que é isso que vai acontecer? Não, não é isso que vai acontecer. A reforma expressamente prevê que, nesse caso, é vedada a compensação de honorários. Ou seja, isso que eu acabei de falar, eu não posso pegar os mil e subtrair dos 800, eu não posso fazer essa matemática. Por que eu não posso? Porque esse direito, os mil de um advogado, os 800 do outro, são direitos autônomos do advogado. Então, o que significa um direito autônomo? É um direito que pertence ao próprio advogado. É um direito que se confunde com o direito da parte? Não. Então, o reclamante tem 10 mil para receber e o advogado do reclamante vai ter mil para receber. São direitos diferentes, eu não posso compensar porque os titulares são diferentes, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Como é que vai funcionar na prática, então? Então, vai ter que ter, por exemplo, uma execução para cobrar os 10 mil do reclamante, vai ter que ter também uma situação para cobrar os mil reais, que vai ser o advogado da empresa, o advogado do reclamante, e os 800 para o advogado da empresa. Eu não posso compensar uma coisa com a outra. É claro que se o reclamante, se o reclamante, ele tem que receber 10 mil reais, por exemplo, mas tem que pagar 800 de honorários, na prática o reclamante vai receber os 10 mil? Não, claro que não. Quer dizer, eu vou executar os 10 mil, o reclamante vai executar os 10 mil, vai pegar esses 10 mil, só que na hora de receber, ele vai receber os 9200. Por quê? Porque esses 800 vão ter que ser entregues para o advogado da empresa, para o advogado da reclamada. Essa que é a regulamentação. Então, perceba, eu não estou falando de compensar honorários de um advogado com honorários de outro advogado, não é isso. Eu estou falando que são direitos independentes, autônomos dos advogados. É isso que acontece. E, claro, mas o reclamante, como ele vai ter que pagar para o advogado da parte contrária, na prática, quando eu for dividir esse dinheiro, isso vai ser, então, reduzido do montante que ele vai receber. Ficou claro? Então, essa que é a sistemática da reforma com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no caso, sucumbência recíproca. Beleza? E isso é uma situação, isso é uma situação também que gera bastante preocupação em alguns juristas. Por quê? Nesse cenário que eu narrei, no caso que eu narrei, é uma situação, então, de um pedido de 10 mil, um pedido de 8 mil. Então, o reclamante, mesmo que perdesse num pedido, continuaria recebendo. Ele vai receber 10 mil menos 800, vai receber 9 200. Tudo bem. Mas, qual é a crítica que se faz? Qual é a preocupação que muitos estão tendo com relação a esse tema? Vamos supor, é um caso diferente agora, vamos supor um caso em que há dois pedidos também, mas há um pedido de 5 mil reais e um pedido de 45 mil reais, são dois pedidos. Perceba aqui o seguinte, se o reclamante ganhar no pedido de 5 mil, mas perder no pedido de 45 mil, o que vai acontecer com esse reclamante? Olha só, supondo a honorária advocatícia saindo de 10%, ok? Então, ele ganhou, ele perdeu 45 mil, então, ele vai ter que pagar 4 mil e 500 de honorários para a parte contrária, certo? O reclamante fica com débito de honorários de 4 mil e 500, mas ele ganhou 5 mil de crédito, ganhou 5 mil. Então, perceba, numa causa de 50 mil, uma causa cujo valor é 50 mil, esse trabalhador, então, perceba, ele vai sair no final com 500 reais. Por quê? Porque é 5 mil menos 4 e 500 que ele vai ter que pagar de honorários. Ele ganhou 5, mas como ele perdeu no pedido de 45, ele paga 10%, ele paga 4 e 500, no final ele sai com 500 reais. E até, em outras situações, talvez, se o segundo pedido, ao invés de ser 45 mil, fosse 70 mil reais, por exemplo, para ficar ainda mais evidente essa preocupação, ele ganhou 5, no pedido de 5, ele ganhou 5 mil total, mas ele perdeu no pedido de 70 mil. Bom, se ele perder no pedido de 70 mil, ele tem que pagar 7 mil de honorários para a parte contrária, certo? Ou seja, então, o crédito que ele tinha de 5 mil, esse crédito sumiu. Ele vai sair devendo 2 mil reais, na verdade. Olha que coisa diferente, né? Então, perceba, isso é um risco? Sim, isso é um risco. E, realmente, é uma situação que a gente vai ter que acompanhar o desenvolvimento desse tema, na jurisprudência também, para ver como os tribunais vão se posicionar. Agora, qual é a vantagem que a gente pode tirar também desse regramento? A gente pode tirar a seguinte vantagem. Olha só, isso vai gerar muito mais cuidado na elaboração de petições iniciais, na formulação de pedidos. Porque, assim como a gente vê, quem lida na realidade do processo de trabalho sabe disso. A gente vê má fé das duas partes, eventualmente nos processos, tanto o empregador quanto o empregado, as duas partes, eventualmente, não sempre, claro, mas eventualmente, litigam de má fé, enfim, de forma descabida. E, assim, a gente vê também, assim como a gente vê defesas infundadas, a gente também vê petições iniciais infundadas, com pedidos completamente divorciados da realidade. Pedidos absurdos, né? A chamada ação temerária. Então, perceba o seguinte, certamente, isso, esse regramento, então, que prevê honorários sucumbenciais, esse é um regramento que tende a fazer com que os advogados, as partes, sejam mais cautelosas, né? Sejam mais cautelosos na formulação de pedidos. Por quê? Porque o cara vai pensar duas vezes, antes de colocar um pedido, que ele sabe que é absurdo, que ele sabe que é infundado, porque ele sabe que, caso venha a ser julgado em procedente, ele vai ter que pagar honorários advocatícios, para outra parte, e pode sair devendo. Então, perceba, certamente, essa é uma questão que vai ser discutida, mas é uma questão, portanto, que tem prós e tem contras também, beleza? Bom, vamos ver aqui o que a gente tem mais com relação a esse tema, tá? A gente tem aqui o parágrafo segundo, né? O parágrafo segundo do artigo 791-A da CLT, 791-A da CLT. Trata dos critérios, estabelece os critérios, então, para a fixação dos honorários. Eu falei, então, que vai ser entre 5% e 15% do valor da condenação, do valor do proveito econômico obtido. E esse percentual, então, entre 5% e 15%, será que isso é uma escolha livre do juiz? Será que o juiz vai escolher isso de forma livre, sem prestar satisfação com relação a isso, sem fundamentar? Não. Esse parágrafo segundo prevê, prevê justamente situações aqui, os critérios. Então, primeira coisa, grau de zelo do profissional, grau de zelo do profissional, se o profissional realmente foi diligente, foi zeloso, se elaborou boas peças, se realmente compareceu a todas as audiências, por exemplo, às vezes o profissional falta, sem justificativa, uma audiência. Então, o grau de zelo que o profissional teve pela condução do processo é um critério. Outro critério, o lugar da prestação de serviço. O local, porque pode ser, de repente, numa cidade grande, numa grande capital, se justifique um percentual um pouco maior, pela dificuldade de locomoção, pela maior dificuldade de prestar o serviço, pela maior concorrência, ao passo que, talvez, numa pequena cidade do interior, talvez não se justifique. Enfim, isso vai ter que ser avaliado também em cada caso concreto. Um outro critério, a natureza e a importância da causa. Ou seja, uma reclamação trabalhista muito simples, em que se peçam verbas recisórias, por exemplo, isso não exige um grande trabalho profissional, isso não é uma causa de grande complexidade, não exige realmente um empenho. Exige um empenho, claro, mas é algo mais simples. Ao passo que, talvez, uma causa em que se tenha que fazer uma instrução com prova oral, com recursos, um processo que envolva, por exemplo, questão de comissões e reflexos, enfim, participação em lucros, normas coletivas, é um processo mais complexo. E aí, nesse caso, se justifica a atribuição de percentual um pouco mais alto de honorários. E o quarto critério, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Ou seja, é o que eu falei, um processo muito simples, um processo que se consegue resolver em pouco tempo, não exige muito serviço. Evidentemente, nesse caso, o percentual vai ser menor. O juiz poderia fixar 5%, poderia fixar 10%. Ao passo que, um processo muito mais complexo, vai ser um percentual maior e aí pode ser o percentual máximo de 15%. Beleza? Bom, detalhe também importante. Um parágrafo primeiro. Primeiro, também são devidos honorários advocatícios nas ações contra a fazenda pública. E quando se fala aqui em fazenda pública, o que é o conceito de fazenda pública para fins processuais? São todos os entes jurídicos, todas as pessoas jurídicas de direito público. Então, por exemplo, aqui, os entes federados. Entes federados, quer dizer, a União, os estados, os municípios. As autarquias, também desses três entes, autarquias que são pessoas jurídicas de direito público. As fundações públicas de direito público também, que são as chamadas fundações autárquicas. Todos esses, todos esses entes, essas pessoas, se enquadram nesse conceito de fazenda pública. O que não é fazenda pública, Felipe? Fazenda pública não é, por exemplo, empresas estatais. Quando eu falo em empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito privado, que por mais que integrem a chamada administração indireta, elas não exercem prerrogativas públicas. São pessoas de direito privado. O regime jurídico é idêntico ao das pessoas privadas. Isso está expresso no artigo 173 da nossa Constituição. Regime jurídico idêntico. Então, empresas estatais não têm nenhuma diferenciação. Mas, com relação à fazenda pública, a gente sabe que a fazenda pública, em juízo, gosta de uma série de prerrogativas, uma série de tratamentos diferenciados. Por exemplo, o prazo em dobro, entre outras prerrogativas, intimação pessoal, por exemplo. E aí alguém poderia pensar, portanto, que nesse tema de honorários, que a fazenda pública, já que tem tantas prerrogativas, poderia pensar que não pagaria honorários. Mas isso não é verdade. A reforma é expressa, então, no sentido de que sim, a fazenda pública também vai ser condenada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Ok? Bom, é... Outra situação, né? Outra situação. Situação aqui em que o vencido, o vencido na reclamação trabalhista, é beneficiário da justiça gratuita. E aqui estamos fazendo a interligação aqui entre os temas. Ou seja, vamos supor, o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, porque não tinha condições de pagar as custas, as despesas, a gente viu aqui os critérios anteriormente nessa aula ainda. Ele obteve esse benefício da justiça gratuita e aí esse reclamante teve um julgamento de total improcedência. Ou seja, esse reclamante não ganhou nada. Ele formulou cinco pedidos e perdeu em todos. Não ganhou nada. Bom, a gente sabe que os honorários advocatícios sucumbenciais são uma espécie de despesa processual. Então, quando eu falo de despesas processuais, eu estou falando de um gênero. É um gênero que envolve as custas, envolve honorários de perito, envolve translados, emolumentos e envolve também os honorários advocatícios sucumbenciais. Então, os honorários sucumbenciais, sim, são uma espécie de despesa processual. E o beneficiário da justiça gratuita, sim, ele não paga despesas em geral. Inclusive, portanto, os honorários. Bom, e aí, o parágrafo 4º, aqui do artigo 791, prevê a situação em que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita. E aí, qual o regramento que a reforma traz com relação a esse tema? É o seguinte regramento. Então, desde que esse cidadão, que é beneficiário da justiça gratuita, não tenha obtido nenhum crédito em juízo, ele vai ser isento de pagar os honorários da parte contrária. Para ser mais preciso, mais fiel ao que o dispositivo, ele fala assim, ele fala que fica suspensa a exigibilidade dos honorários. Ou seja, voltando, reclamante teve o julgamento total de improcedência. Perdeu em todos os pedidos. Não tem nenhum crédito para receber no processo. O que vai acontecer nesse caso? Então, os honorários sucubenciais, vai haver a condenação. Por exemplo, o valor da causa era R$ 40 mil. O juiz vai fixar o percentual de 10% de honorários, por exemplo. Então, fixa R$ 4 mil de honorários advocativos sucubenciais. Só que esses R$ 4 mil, esses 10% de honorários, vão ficar sob uma condição suspensiva de exigibilidade. Ou seja, fica em suspenso. O crédito existe, o crédito do advogado, do reclamado, o crédito do advogado da empresa, existe o crédito, está fixado na sentença, ok, cuidado, porque isso vai ter que ser fixado. Não quer dizer que não vai ser fixado. Vai ser fixado, mas não vai ser cobrado. E aí, qual é a condição que o dispositivo coloca? Vai caber ao credor. Quem é o credor dos honorários nesse caso? É o advogado. Ou seja, o advogado da empresa, o advogado da reclamada nesse caso, vai ter que comprovar, e aí tem um prazo de dois anos, o prazo de dois anos, o advogado da empresa, então, vai comprovar ou não comprovar, então, que esse reclamante, que esse beneficiário da justiça gratuita, conseguiu adquirir bens, que a situação de miserabilidade, que a situação de hipossuficiência, a situação de dificuldade financeira, foi superada no prazo de dois anos. Então, por exemplo, esse reclamante, por exemplo, ele ganha na Mega Sena, ele ganha na loteria, ou então ele consegue adquirir um patrimônio trabalhando também, e simplesmente, de uma hora para outra, ele ganha muito dinheiro. Nesse caso, o advogado pode cobrar? Sim. O advogado, então, da empresa, vai comprovar essa modificação da situação do reclamante, nesse caso, e aí vai cobrar os 4 mil que já tinham sido fixados anteriormente. Ok? Bom, e sobre esse tema de honorários, a gente tem aqui mais uma pergunta, aqui na tela, vamos acompanhar aqui da nossa estudante. Quais as diferenças entre os critérios do processo civil e do processo do trabalho quanto aos honorários advocatícios? Bom, a pergunta da Raíssa é muito boa, muito positiva, porque realmente existem diferenças, diferenças marcantes, aí no regramento dos honorários do processo civil e no processo do trabalho. Vamos trabalhar com essas diferenças, então, aqui. Primeira diferença, que é evidente, é com relação ao percentual. Então, se no processo do trabalho a reforma fixou o percentual de 5% a 15%, no processo civil o CPC fixa o percentual de 10% a 20%. Ou seja, no CPC o percentual é maior. Qual a justificativa, qual o motivo para essa diferenciação de percentuais? Veja, isso não está escrito na lei, mas, presumidamente, o legislador, quando fixou um percentual menor, ele o fez baseado no fato, talvez imaginado, de que, no geral, os processos trabalhistas são mais simples, ou seriam mais simples, do que os processos cíveis. Bom, essa é uma ideia supostamente verdadeira, mas ela realmente é bastante criticável, bastante passível de questionamento, realmente. Por quê? Porque a gente sabe que o processo do trabalho, cada vez mais, é um processo que está ganhando em complexidade, é um processo em que há vários tipos de pedidos, por exemplo, danos morais, há pedidos muito complexos. E, na prática, por mais que exista ainda o just postulande, o que é o just postulande? É o artigo 791 da CLT, é a prerrogativa da parte, e aí, quando eu falo parte, pode ser trabalhador, pode ser empresário, tanto faz, a parte comparecer em juízo desassistida de advogado. Ou seja, o reclamante, o reclamado, podem comparecer no processo de trabalho sem advogado. Não precisam contratar um advogado para poder postular em juízo, se defender em juízo. Isso está na CLT e isso ficou mantido com a reforma. Sim, a reforma não extinguiu, então, o just postulande, essa prerrogativa, então, das partes litigarem sem advogado. No processo civil, isso não existe. No processo civil, ressalvando, ressalvada a situação dos juizados especiais cíveis, para causas até 20 salários mínimos, no processo civil, em geral, a parte, para poder se manifestar em juízo, para poder falar, postular, se defender, a parte, obrigatoriamente, tem que contratar um advogado. Mas, como eu falei, na realidade trabalhista, por mais que exista o artigo 791, por mais que exista o just postulande, na realidade, a gente sabe que muito dificilmente é exercido o just postulande. Na prática, 90, eu não tenho um percentual disso, eu estou chutando aqui, claro, mas na minha prática profissional, 95% das vezes, no mínimo, 95% das vezes a gente tem o advogado atuando, ou mais, estou colocando por baixo aqui. Por quê? Porque o processo de trabalho realmente tem essa complexidade. Então, isso é algo, essa mudança, essa colocação dos honorários nesse percentual, um pouco mais baixo do que o CPC, talvez tenha sido feito, aqui presumindo que o legislador quis fazer, porque é algo novo no processo de trabalho, é algo que não existia. E, talvez, então, no começo, se começou nesse sentido, colocando, vamos dizer assim, com mais parcimônia, com mais cuidado, e não colocar um percentual igual ao do CPC. para, enfim, começar a ver, desenvolver jurisprudência com relação ao tema, mas, futuramente, a gente espera que esse percentual venha a ser equiparado, tá? Meu prognóstico aqui, pessoal, não estou falando aqui em nome de ninguém, mas o meu prognóstico pessoal é que esse percentual, futuramente, não sei daqui a quantos anos, mas vai ser equiparado com o percentual do CPC. Então, a gente vai sair de 5% a 15% e vai igualar o CPC, que é de 10% a 20%, tá? Bom, o que mais que a gente tem de diferença, então, do CPC para o processo de trabalho? Aqui, eu vou puxar alguns temas, que são temas que vão gerar controvérsia também, a meu ver. Primeira situação, será que vão ser devidos ou analisos advocatícios sucumbenciais, também, na fase de cumprimento de sentença? Execução, cumprimento de sentença? Essa pergunta é importante por quê? Porque, perceba, pelo CPC, no regime do processo civil, sim, são devidos. Então, na fase de cumprimento de sentença, sim, então, são devidos mais o percentual de 10% a 20%. Ou seja, no processo civil, há os honorários, então, da fase de conhecimento, os 10% a 20%, e há mais os honorários, então, mais uma etapa de 10% a 20% na fase de cumprimento de sentença. Isso está no CPC, é posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo. Agora, e como é que fica, então, na reforma, essa situação dos honorários, então, na liquidação, no cumprimento de sentença? Será que são devidos ou não? A gente não tem previsão expressa com relação a isso. Então, veja, não há previsão na reforma com relação a esse tema. A reforma deixa em aberto. A reforma prevê apenas, como eu falei, 5% a 15% do valor obtido, do êxito, do valor da liquidação. E, a partir daí, a gente já pode prever, a gente já pode antever, dois posicionamentos aí que vão surgir em doutrina e também em jurisprudência. O primeiro posicionamento, que pode surgir, que eu acredito que vai surgir, que a gente vai ter decisão nesse sentido. Posicionamento no sentido de que, sim, a sistemática do CPC vai ser aplicada subdiariamente no processo do trabalho. Então, assim como no processo civil, são devidos honorários sucumbenciais na fase de liquidação, de cumprimento de sentença, também se aplicariam esses dispositivos, então, no processo do trabalho. Primeiro posicionamento, que a gente consegue visualizar que vai acontecer. Mas, eu particularmente prefiro um segundo posicionamento, e eu acredito que o segundo posicionamento é o que vai prevalecer. Porque, perceba o seguinte, o CPC é expresso no sentido de serem devidos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Está expresso, está previsto no CPC. O STJ é consolidado, consolidadíssimo, eu diria, nesse sentido. Também são devidos honorários no cumprimento de sentença. Então, perceba, se o legislador, na reforma trabalhista, na lei 13.467, quisesse realmente estabelecer honorários sucumbenciais na execução, no cumprimento de sentença, ele deveria ter sido expresso, referendando o que já vem no CPC, referendando o que já vem também no STJ. Então, quando o legislador da reforma fica omisso, quando ele prevê um valor de 5 a 15% sobre proveito econômico, o valor da liquidação, perceba, isso realmente dá a entender que não são previstos, então dá a entender que o legislador não quis, realmente não quis, estabelecer honorários sucumbenciais na liquidação. Então, são dois posicionamentos possíveis, eu, particularmente, prefiro esse segundo, no sentido de que não vão ser devidos honorários sucumbenciais na liquidação, na execução de sentença. Ok? Então, essa é uma segunda diferença aqui do reglamento do processo civil com o do processo de trabalho, respondendo aqui a raíça. Vamos voltar aqui. Mais um tema que, a meu ver, vai gerar bastante discussão também. Os chamados honorários recursais. Previsão aqui do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. O que são esses chamados honorários recursais? A melhor forma de colocar seria o seguinte, majoração dos honorários advocatícios na instância recursal. Como assim, Felipe? O cidadão foi condenado, por exemplo, em primeira instância, a pagar 5% a título de honorários advocatícios sucumbenciais. E aí, ele sabe o seguinte, bom, no caso de interposição de recurso, esse percentual pode ser majorado. Então, o percentual pode sair de 5% e passar a 10%, no caso de um recurso contra a sentença. E aí, por exemplo, no caso de um recurso para um tribunal superior, quer dizer, mais um recurso, esse percentual poderia sair de 10% para 15%. Então, a majoração dos honorários em cada etapa recursal, a cada recurso interposto, o tribunal iria aumentando os honorários. Qual o objetivo nítido dessa regra, dessa regra de majoração de honorários? O objetivo é desestimular a interposição de recursos, claro, porque a pessoa passa a saber que, se ela interpuser recurso, ela vai ter que pagar mais honorários. Isso acaba sendo um desestímulo, certo? Ela sabe que vai ter que pagar mais, ela acaba, talvez, desistindo de recorrer, acaba optando por não recorrer. Então, perceba, esse é um regramento bom do CPC? Sim, é um regramento ótimo do CPC. Agora, esse regramento vai se aplicar no processo do trabalho? Bom, esse é mais um tema que certamente vai gerar discussão, que certamente vai gerar polêmica. Aqui, eu também vejo duas soluções possíveis. Eu vejo uma solução possível no sentido de que, sim, se aplicaria, sim, subdiariamente ao processo do trabalho o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, que é o que prevê os honorários recursosais, o primeiro posicionamento possível, e esse posicionamento fundado, ancorado nessa ideia de efetividade do processo, essa busca de mais efetividade processual, e esse desestímulo aos recursos, como eu falei aqui. É um bom posicionamento? Sim, é um bom posicionamento. Eu acredito que alguns tribunais vão começar a adotar esse posicionamento. Agora, será que é só esse posicionamento? Será que esse posicionamento é o mais adequado? Bom, isso vai gerar dúvida. Por quê? Porque não há, também, previsão na reforma, então, na Lei 13.467, não há essa figura dos honorários recursosais. Perceba o seguinte, mais uma vez, um argumento parecido com o anterior. Se o legislador reformista, da reforma trabalhista, se ele quisesse, realmente, implantar os honorários recursosais, bom, se há uma sistemática já no processo civil com relação a isso, seria muito simples incorporá-la, incorporar essa sistemática ao processo de trabalho. Bastaria fazer uma remissão, dizendo que se aplicam, por exemplo, os dispositivos do CPC, tais e tais. Ou seja, uma simples remissão. E se o legislador não fez esse tipo de situação, não há qualquer previsão na CLT, com relação a esses honorários recursosais, e parece, também, uma tendência mais forte, aí, no sentido de dizer que não, que não se aplica. Até porque, como eu disse aqui no processo de trabalho, os percentuais são inferiores, são mais limitados. Uma coisa é você majorar de 10% para 20%. Outra coisa é você sair de 5%, 5% é um valor módico de honorários. Eu acho que, dificilmente, um juiz de trabalho vai fixar 5%. Eu acho que os juízes vão partir já de 10%, pelo menos. E aí, você vê, se você majorar de 10% para 15%, é muito pouco, é um desestímulo, talvez, que não seja muito efetivo. Além de não haver norma na CLT sobre isso. Então, perceba, realmente, é uma situação que a gente vai ter que acompanhar os tribunais. Não tem previsão específica com relação a isso, mas, mais uma vez aqui, eu vejo duas linhas possíveis de posicionamento. Mais uma diferença. Mais uma diferença, respondendo aqui a raíça. A situação do beneficiário da justiça gratuita. Então, como assim? Eu falei, então, que no caso de beneficiário da justiça gratuita, caso o cidadão não receba nenhum crédito, no processo, esse cidadão, então, ele vai ficar, ele vai ser condenado a desonorários, só que fica sob condição suspensiva, lembra? Então, fica parado ali durante dois anos. É o que acontece no processo de trabalho. Dois anos, caso o advogado do reclamado, da empresa comprove que aquele credor, que aquele reclamante, ele recebeu algum dinheiro, enfim, ele melhorou a situação, ele tem condições de pagar, vai ser cobrado. Prazo de dois anos. E no CPC, não. No CPC, o prazo é de cinco anos. É um prazo diferente aí do CPC. Eu vou até aproveitar, né, esse momento, pra dizer uma outra situação possível, envolvendo o beneficiário da justiça gratuita. Eu falei, então, anteriormente, a situação em que o beneficiário, ele tem um julgamento de total improcedência. Ele perde em tudo. E aí, portanto, acontece o que a gente acabou de falar aqui. Fica suspenso, só se ele adquirir patrimônio, que ele vai responder. Agora, o que acontece, se houver, por exemplo, uma sucumbência recíproca? Uma sucumbência recíproca, e aí esse reclamante tem algum crédito pra receber. Ele perdeu lá nos 45 mil, mas ele ganhou nos 5 mil. Ele tem crédito pra receber. Como é que fica, Felipe? Nesse caso, sim. Nesse caso, então, já que ele tem um crédito pra receber, ele não vai ficar isento. O texto da reforma é esse. Foi o que a gente colocou aqui anteriormente. Ou seja, como ele tem um crédito pra receber, então, ele vai ter que pagar os honorários da parte contrária. Essa situação de isenção, em que ele fica isento de pagar os honorários, isso só acontece na situação em que ele não tem nenhum crédito pra receber. Ok? Bom, então, essas são as diferenças do processo civil, processo de trabalho, com relação a esse tema. Percebam que os temas são muito polêmicos. Como eu coloquei aqui, são temas novos. E vamos acompanhar os tribunais com relação a isso. Pessoal, então, a gente fecha aqui os nossos temas. Então, vimos aqui o tema de gratuidade e justiça. Vimos o tema também de honorários. Vimos que várias discussões vão surgir com relação a isso. Vimos que a CLT passa a fixar um percentual de 40% do teto do INSS pra fim de gratuidade e justiça. Vimos que esse dispositivo com relação a gratuidade tem que ser interpretado com muita flexibilidade, com muita parcimônia, porque é um dispositivo realmente que gera riscos ao acesso à justiça. Vimos também o regraimento dos honorários e advocatistas no processo do trabalho. dos honorários sucumbenciais, então, percentual de 5 a 15%. Vimos as situações aqui de gratuidade e justiça envolvendo isso e vimos aqui também as discussões sobre as diferenças do CPC com a CLT nesse tema dos honorários sucumbenciais. Ok? Então, fechamos por aqui essa aula. foi um grande prazer estar com vocês. A gente se encontra muito em breve. Um grande abraço. Ficou com dúvidas? Ficou com dúvidas? Legenda por Sônia Ruberti